Olá pessoal, nesse vídeo vou estar fazendo um desenho sobre a consciência negra, já que hoje é dia 20 de novembro também e é comemorado, né, é celebrado o dia da consciência negra, então eu resolvi trazer esse lettering, esse desenho aquarela pra vocês e eu também vou estar lendo um poema que não foi escrito por mim, eu encontrei ele na internet, foi escrito pela Letícia de Kim Rodrigues e é sobre o racismo, eu achei ele muito tocante, muito interessante e eu vou estar lendo ele aqui enquanto eu vou desenhando um speedpiting com vocês Racismo, racismo é algo que não aparece, mas é visto, é algo que não está escrito, mas é lido, é algo que não é gritado, mas é ouvido é algo que não é tocado, mas é sentido, quem viu, leu, ouviu e sentiu sabe dizer o que é a vida não é fácil, mas fácil seria, se existisse mais respeito do que preconceito, se existisse mais tolerância do que ignorância se existisse mais honestidade do que ambição, eu me pergunto o porquê do preconceito, seja de raça, cultura, crença é algo que não serve de nada, nem tão pouco nos acrescenta achei muito, muito, muito lindo esse poema, muito tocante e eu resolvi trazer ele aqui pra vocês fazer enquanto eu trazia também o processo de lettering e desenho dessa referência que eu achei no Pinterest que eu também achei legal e agora já está chegando aqui no final, eu espero que vocês tenham gostado e é isso pessoal, speedpiting rapidinho em uma homenagem ao dia da consciência negra no Brasil Tchau, tchau, tchau